Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog do Marcelinho Imóveis e hoje eu trouxe uma casa para vocês avaliada em 1 milhão e 200 que está por 950 mil, exatamente galera, está muito, 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 muito barato é uma baita de uma oportunidade, eu vou mostrar as imagens para vocês vocês vão ver como está barata essa casa ela fica a 100 metros do mar, num dos melhores, que para mim é o melhor bairro para se morar em Itaiaem que é o Cibratel 1, bairro alto padrão, o calçadão do Cibratel 1 é lindo, lindo, lindo acabou de ser reformado e a praia aqui é maravilhosa e eu não estou forçando, você que visita Itaiaem, você sabe que eu estou sendo muito sincero estou falando muita verdade vamos dar uma olhada lá dentro da casa comigo galera? lembrando que pessoal, se você estiver procurando casa, fala comigo, pode falar comigo eu deixo o link do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo é só clicar no link que já vai abrir o meu WhatsApp e você vai falar comigo vou te mandar opções de casas, casas com diversos preços me chama aqui no link, eu te ajudo a encontrar a casa que você tanto sonha em morar tá bom? pode contar comigo, beleza? bora lá ver a casa então! pessoal, essa é a casa, tá? é uma casa alto padrão dá uma olhada aqui gente, quando eu falo do mar 100 metros do mar, eu acho que é até menos acho que é uns 50, 60 metros do mar bairro aqui, alto padrão super seguro aqui tem uma equipe de segurança eles fazem um trabalho exclusivo para esse bairro, beleza? porque aqui é como se fosse um condomínio fechado mas é aberto porém a segurança aqui é fortíssima, tá? ó pessoal, então aqui é a entrada, tá? da casa é uma casa de centro, beleza? tem o corretor lateral aqui vocês já estão vendo o quintal a entrada, né? então aqui seria a garagem, tá? na descrição do vídeo eu coloco todos os detalhes, tá? o tamanho da área construída e o tamanho do terreno, beleza? então aqui é a garagem tem área coberta lá atrás é o quintal vou entrar pela sala para vocês terem essa experiência comigo a casa aqui pessoal não é só morar não, tá? é viver uma experiência diferenciada tá bom? ó porta gigante tudo da melhor qualidade a sala televisão iluminação vou explorar aqui a parte de baixo com vocês depois nós vamos lá para cima, tá? aqui pessoal, é um guarda-treco, ó vou entrar com vocês bem grande também vem aqui, aí você entra aqui e ainda tem esse espaço aqui ainda tem uma janelinha aqui tem o banheiro social banheirinho social comum porta de correr em cima de gesso aqui no caso eu não deixaria essa mesa aqui na frente do banheiro eu colocaria ela mais lá para frente mas aí depende de cada um, né? o importante é mostrar a casa para vocês, ó muito grande a sala, tá? esse espaço é muito grande tem a porta-balcão para o corredor lá atrás e aqui a área da cozinha também bem espaçosa já planejado, tá? para fogão embutido torneirona aqui, ó torneira muito louca muito legal essa torneira e colocar um armário, né? só para aqui a área da piscina, pessoal muito, muito espaçosa bem grande o quintal você que está procurando uma casa com quintal grande, ó chuveiro piscina e a área da churrasqueira aqui tem ainda tem mais uma área para sinuca, ó eu já vejo logo uma mesona de sinuca aqui, né? aquelas mesas bem bonitas vermelhas, sabe? ou qualquer outro jogo aqui para você então aqui, pessoal, ó a pia a pia é bem grande também toda estilosa com esses azulejos, tá? casa de máquina aqui dentro tá bom? piscinona cascata casa de máquina tem hidromassagem na piscina toda a iluminação aqui as janelas dos quartos, ó ar-condicionado as casas ao redor são todas no mesmo nível, tá? alto o padrão vamos lá em cima, pessoal deixa eu só mostrar esse corredor para vocês, ó corredorzão dá o acesso já vai entrar até por trás aqui dá acesso a sala então vamos subir lá escada um corrimão na lateral olha esse vidrão para entrar o sol, né? para iluminação natural e aqui nós temos no piso superior, tá? eu vou mostrar para você essa suíte com guarda-roupa embutido eu acho muito chique esses guarda-roupas me lembram aqueles hotéis, sabe? acho muito bonito esses guarda-roupas embutidos ar-condicionado quarto também bem grande, tá? você tem visão aí da da área da piscina e a visão do quarto dessa suíte aqui ainda não é a principal suíte principal, tá? vou mostrar aqui para vocês mais um quarto aqui já é um quarto não é uma suíte poderia ser o quarto do filho alguma coisa assim ou o quarto de visitas, tá? quarto de hóspedes na verdade pode ser quarto do filho tem que ter a suíte né, galera? filho da gente é precioso demais ó aqui também tem um guarda-roupinha embutido aqui um banheiro muito legal inclusive tem essas partes aqui embutidas né, para colocar aqui é o hall aqui eu creio que seja a suíte principal ou não na verdade não vamos ver porque tem uma outra suíte ali com varanda mas esse banheiro aqui tá bem legal depois vocês deixam no comentário aí pessoal qual que é a suíte principal quarto sem varanda ou quarto com varanda depois vocês comentam aí, tá? deixa eu mostrar a janela tem duas janelas tá? tem uma que dá de frente para o mar na verdade você não consegue olhar o mar daqui mas se você abrir a janela essa janela aqui você consegue ver o mar essa também não precisa da janela porque tem ali a varanda do outro quarto esse quarto é bem grande vou pegar mais um panorama aqui bem espaçoso iluminação o piso muito lindo tudo muito clarinho e aqui é mais um quarto é pessoal acho que o quarto a suíte principal era aquele outro lá mesmo balanceou na verdade porque aqui lá tem um banheirão legal mas esse aqui tem essa varandona aí vocês vão ter que brigar com o filho e com a filha de vocês aí para escolher quem vai ficar com o quarto da varanda e quem vai ficar com o quarto maior agora essa avenida aqui pessoal é uma das é a principal aqui do Cibraté 1 é muito gostoso a noite o pessoal sai para fazer uma corridinha farmácia loja de roupa tem até loja da Havaianas ali olha que varandona gigante pessoal essa varanda você consegue fazer um churrasco só nessa varanda aqui ó mostrar o banheiro desse quarto dessa suíte né gostoso gente muito gostoso obrigado